Oi pessoal, hoje a receita é um bolo de nata que nós vamos fazer, bem simples e bem gostoso. Vamos precisar de 3 ovos, 400 ml de nata para montar, 1 colher de sopa de porra de fermento, raspas de limão, 2 xícaras, essa aqui, essa xícara de 400 ml de farinha de trigo e 1 xícara de 400 ml de açúcar, 15 nozes partidas assim, sabe? A pedaços grande. O primeiro que vamos fazer é colocar um pouco de farinha nas nozes. Colocar os 3 ovos e acrescentar a nata. E batemos, tá? Colocamos o açúcar. E as 2 xícaras de farinha de trigo. Uma. Mais outra de farinha de trigo, tá? Misturamos. E batemos tudo. Agora, depois de batido, acrescentamos as nozes. A rastra de limão. E o fermento. E mexemos, tá? Delicadamente. Bom, já tenho todo pronto. Agora, vou colocar aqui nessa forma, que está untada com manteiga e farinha de trigo. Colocamos aqui. Bom, agora vamos colocar no forno a 180 graus, durante 45 minutos. Ok. E só aguardar. Bom, aqui já temos o resultado do nosso delicioso bolo de nata com nozes. Está estupendo. Bom, aqui temos o resultado, tá? Coloquei um pedacinho, aqui se vê um pouco de nozes. E está estupendo. Agora, para tomar um cafezinho da manhã, o lanche da tarde é perfeito. Com um cafezinho, tudo de bom. Adeus! Com um cafezinho da manhã, o lanche da manhã, o lanche da manhã, o lanche da manhã, o lanche da manhã. Com um cafezinho da manhã, o lanche da manhã, o lanche da manhã, o lanche da manhã, o lanche da manhã.